A concentração de estudantes, professores e sociedade foi na praça universitária. A mobilização em defesa da educação foi um esquenta em todo o país para a greve geral dos trabalhadores. Com faixas e cartazes, milhares de pessoas seguiram a pé até a Praça Cívica, onde fizeram um ato público em frente ao Palácio do Governo. A CMTC interrompeu o tráfego de ônibus na Rua 10 entre o terminal da Praça da Bíblia e Praça Cívica, sentido o bairro centro, porque a manifestação bloqueou ruas nas proximidades da praça universitária. O anel interno da Praça Cívica também foi interditado para os veículos. O protesto também foi contra a reforma da Previdência, cortes na educação e violência nas escolas. Segundo a Associação dos Docentes da UFG, a universidade deve sofrer corte de 27 milhões de reais. E a instituição corre o risco de fechar as portas. A universidade só funciona até setembro com esse recurso. Se não recuperar esse recurso que foi retirado, a universidade vai fechar as portas. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação disse que o anúncio de corte de 30% do dinheiro investido na educação em todo o Brasil também vai afetar diretamente o pagamento de salários. Se corta os recursos do Fundeb, que hoje é o principal fundo dos recursos que mantém, desde a creche até o ensino médio, nós teremos dificuldade no Estado e nas prefeituras para pagar o piso das professoras e dos professores, para ter condições de manter as creches funcionando, o transporte escolar que depende também desses recursos. Os estudantes temem prejuízos de todos os lados, nos estudos, na formação acadêmica e para a sociedade. Hoje a gente faz atendimento, 200 atendimentos por semana no Hospital das Clínicas. Então, assim, 600 pessoas atendidas por semana ficariam sem esse atendimento. A gente tem a escola de odontologia, né, onde faz a retirada de sisos, a extração, onde os próprios estudantes atendem a população, né. Então, isso tudo seria um prejuízo até mesmo para o Estado de Goiás, para o atendimento à população que necessita de fato, né.